Música Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Venha a metralhadora cheia de mágoas E sou o cabra Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada nem beijo de namorada Sou mais um cabra Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba ainda estão rolando os dados, é que eu devo Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem nenhum arranhão Da caridade de quem me desce a rar Tua piscina está cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repeti o passado Vejo o museu de grandes novidades O tempo não para não Não para não Eu não tenho nada pra comemorar As vezes os meus dias são de bar em bar Procurando uma agulha no banheiro As noites de frio é melhor não nascer Nasce calor é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Me chamam de bandido, de maluco, maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro Tua piscina está cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repeti o passado Vejo o museu de grandes novidades O tempo não para não Não para não Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para não Eu vejo o futuro, repeti o passado Vejo o museu de grandes novidades O tempo não para não Eu vejo o futuro, repeti o passado Não para não Não para não Não para Não para Obrigada.